Pelo amor de Deus, cara, tudo bom o que você tá fazendo na minha casa? Eu vim te atacar, tá preparado? Tô! Não, tô brincando, não era isso não, era só querer saber se tava preparado, mas não me parecia não. Ah, eu também tava não, pelo amor de Deus, cara, não tava, não tava. Eu vim aqui, eu quero deixar a nossa diferença de lado agora, porque eu tô aqui como uma pessoa normal de Pandora, tá? Um visitante aqui, que só quero conversar contigo na paz. Ah, não, relaxa, eu também sou uma pessoa normal às vezes. Então, tudo bem. Assim, deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você sempre precisa, ou alguma coisa que você tá querendo ir atrás, só que bate aquela preguicinha e você não quer ir, porque demora, algum item, tem alguma coisinha assim na tua mente? Que eu tenha preguiça de pegar a malqueira? Isso, que você use muito também, ou vá usar no futuro. Ah, o que eu mais preciso, normalmente, é netherite e sangue. Nederita? Interessante. Não tem mais nada, é só isso? Ó, tem um outro negócio que eu acho que você que tem, o que você come mesmo? Eu como isso aqui, ó, o Hot Burger. Ah, não, era um outro lá, era um que tripava dos caçadores, sabe? Coração? É, ou aquele outro negócio lá aqui na Coração. Aqueles dois, ó, aqueles também aceito. Tá, eu vou deixar anotado aqui, então. Mas você tá cobrando isso aí, esquema de pirâmide? O que que é? Não, 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 eu tô fazendo uma pesquisa, é, pra saber que tipo de coisa o pessoal queria comprar, que eu vou abrir uma loja. Ah, ó, por falar em comprar, você quer comprar um boné igual o meu aqui, ó, mó da hora? Quanto que tá saindo isso daí? Cara, deixa eu ver se dá pra mudar de cor, né, pra fazer uma cor da hora pra você, né, cara? É, se tiver azul pra mim seria ótimo, azul seria perfeito, eu compraria. O que eu tenho é de outra cor, mas eu acho que dá pra mudar a cor, cara, dá pra mudar a cor. Cara, eu tenho aqui, da mesma forma que eu me mando mudar pra azul, uma moeda de prata. Nossa, eu não tenho moeda de prata. Cinco de cobre, na amizade. Faz uma baratinha aí, cara, eu comprei aquele negócio do leilão. Três de cobre, na amizade. Não rola dois, não? Tá bom. Dois de cobre, então? Sim, deixa eu ver se tem o corante azul enquanto isso. Beleza, vai lá. Vamos deixar ele mais branco, pra ficar mais fácil. Aí agora eu coloco o azul, que vai ter que pegar mais azul. Pronto, vamos deixando azul. Opa! Opa, deu certo? Deu, eu tive que aprender como que muda a cor dos itens. Ó, azulzinho, deixa aí, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí? Como é que ficou? Ficou muito, mas... Agora nós é parceiro de chapéu. Nós é parceiro de chapéu. Nossa, nós é um só, muito bom esse aí, cara. Eu gostei, ficou bom. Bom demais, eu gostei demais, cara. O que que é isso? Você manda no chapéu, hein? Mano, ficou tão legal, que eu vou cobrar só uma moeda de cobre. Nossa, ainda bem que você cobrou só uma, que era que eu tinha, não tinha duas. Não, não, tá tudo bem. Então você roubou o chapéu dele, ainda conseguiu fazer o dinheiro com o chapéu que você roubou dele? Não, ele deu na minha mão e falou assim, ó, vende chapéu aí. E aí, você conseguiu? Dá, eu vendi por um real, né? O que tem, né? Você foi o verdadeiro Stalks agora. Nossa, eu tamo junto demais, viu? Ô, fica bem, meu inimigo, tamo junto demais, viu? Tá, tá, meu inimigo, depois se tu puder passar na minha loja que eu vou abrir, eu agradeço, tá bom? Quando você abrir ela, entrega uma correspondência avisando. Tá, eu vou mandar um e-mail pra você aí, você olha aqui, beleza? Tá bom, tamo junto, viu? Fica bem, lá. Obrigado, viu? Falou, bom dia pro senhor também, tchau, tchau. Eu vi que você tentou fazer, você ia me teleportar. Aham, eu faço com todo mundo, toda hora. É um vício, eu não consigo parar. Eu vendo as pessoas, eu abro o portal, as pessoas é compulsivo, eu não controlo. Ah, não funcionou, mas é o que importa, né? Ô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que susto, cara, que susto, o que que foi? Vendi o chapéu. Vendeu? Não acredito, sério. Vendi pro Alex aí, deixei azul, ele gostou. Pô, da hora, da hora. Mas você ficou com uma parte do dinheiro? Ficou, né? Não, medi só por uma mesmo. Caraca, ô, então você é um funcionário. Eu queria dividir com você também, mas não tem como dividir essa moeda aqui, né? Não, 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 cara. Quando eu quiser fazer um skate, faz um descontinho. Ah, então tá bom, então tá bom. Ô, mano, obrigado, cara. Ô, eu quero fazer um skate. Quer? Agora. Tá, peraí. Como eu sei, você nunca tem o shape, você é um miserável. Eu quero rodinha vermelha e o trunk. O shape eu levo. Vai, vai pra loja lá trabalhar, vai, anda. Tá bom. Eu não sei se eu tenho rodinha vermelha. Dá seus pulos. Ah, mano, peraí, cara. Eu vou ver lá na loja, a gente se encontra lá na loja. Dá seus pulos, eu chego lá. Mais um dia de Minecraft Pandora. O Alex, ele é lobisomem, daí a gente meio que é inimigo. Mas eu sou muito parça dele, não tem como. Ele é muito maligo, eu não consigo. O Nancy também. Ah, eu acho tão legal. Bom, mas o que eu falei pro Tuguin é sério. Eu quero, por enquanto, dar uma aposentada nesse skate e eu quero um novo. E eu já sei até qual skate que eu quero ter. Pra quem não tá ligado, Curse de Log é literalmente a madeira do mod de vampiro. Se eu fizer laje com ela, eu posso fazer um shape de skate. É literalmente um shape de skate. Não. É literalmente... Caramba! Ah, pelo amor de Deus! Ah, literalmente é shape de skate, madeira de vampiro. Não quero mais falar não também, pelo amor de Deus. Perder a vontade de falar que vai... Enfim, então eu fico com shape, vamos pra loja. Não, eu vou ter que lembrar o nome agora, calma. Eu não aceito não lembrar o nome disso. Qual é o nome da coisa do olho, mano? Quando você fica doente do olho, aí o olho fica vermelho? Conjuntivite! Conjuntivite, é isso? Conjuntivite, não é nada de mais, não. É conjuntivite no zóio, é por estar assim. Entendi, entendi. Eu transformei ele em vampiro. Entendi. Ele é tipo um bom subordinado. Só que ele não faz isso aqui, não, ó. Eu não sei fazer isso mesmo, não, mano. Isso é, puxaria, mano. Não sei fazer isso, não, mano. Sabe o que é pior, LG? Ele queria mentir na minha cara, ele não queria me contar que ele virou vampiro. Ô, Tegu, você não tá ligado, não? Ele é nosso inimigo, ele é lobisomem. Olha aí, cara, por isso que eu não queria falar, mano. Acho que ele não sabia disso. Meu Deus, meu Deus! Eu vou esperar eles conversarem enquanto isso. E aí, arrumou as coisas já? Tá tudo pronto? Arrumei aqui, ó. Shape raro de madeira amaldiçoada de vampiro. Tá, não vou cobrar pelos shape, mas eu vou cobrar pelas rodinhas. Me dá uma prata aí. Uma prata? É. Qual rodinha que você quer? Você não queria uma vermelha? Vermelha, mas é normal, mais simples, mó cara, cara. Tá aqui, ó. Mano, é uma prata, a rodinha que sai fogo, a rodinha que sai mel, tipo de uma rodinha normal, você quer uma prata, cara. Oito cobre, oito cobre, oito cobre. Pode ser, vai, oito cobre, oito cobre. E os tranks você compra aí na máquina. Ah, cara, eu trabalho aqui, eu sei que você tá super faturando, vai lá montar meu skate, vai. Ah, cara. Eu trabalho aqui, eu sei como funciona, cara. Você quer passar por ninguém? Ô, cara, você tem que me gerar mais lucros, mano. Eu tenho salário, eu tenho salário, eu tenho salário, não tenho nada. Vou lá, vou lá. Vai, bora. Eu vou lá, eu vou lá. Essa porcaria dessa... Vai logo, para de falar, sai daqui. Pera aí, mano. Eu devia mesmo ter montado skate, eu sei montar, eu trabalho aqui. Aqui, ó, tá aí, vê se é o que você queria, mano. Nossa, fica na hora, vai. Fica na hora, fica legal. Combinou com seus olhos. Se eu não me engano... Ô, o cara cagou, você viu, mano, eu falei um bagulho mó bonito. Nem pra ser descançado. Não, não, não falo, não vou repetir. Ah, ninguém liga, então. Você tem um banner roxo? Olha pra gravação, olha na gravação depois, o quê? Você tem um banner roxo aí? Um banner roxo? Não. É que dá pra pintar a parte de baixo do skate, queria pintar no meu. Ah, não mexe com o banner. Tem que mexer ainda, tem que evoluir essa parte da loja ainda. É, vou fazer sozinho, então. Vou aproveitar pra fazer um banner roxo e vocês vão entender o porquê, né? Eu já encanto o meu skate. É porque, assim, ó, se eu misturar o meu skate com o banner roxo, agora a parte de baixo do meu skate fica roxa. Vamos testar. Ah, é da hora. Vou aproveitar também, vamos pegar um pouquinho de XP e encantar ele, porque hoje nós vamos focar em evoluir o nosso nível vampiro. Opa, você tá bem, moço? Meu Deus do céu. Também vou comprar umas lápis lazuli aqui pra gente e a gente vai encantar nosso skate. Tem que esperar um minutinho pra subir toda a experiência aqui da máquina. Aí, vamos ver o que vem. Olha só, eu gosto quando vem vários encantamentos, fica mais legal. Peguei um encantamento até que legal. Eu posso andar na terra e ele não é afetado por fogo e outras coisas. Eu tenho um livro de velocidade, eu vou colocar nele depois, daí é GG. Oi, amigo. E aí, de boa? De boa. Olha o meu skate novo. Uh, interessante. É de madeira amaldiçoada de vampiro. Então, ele tem um negócio chamado Earth Crosser, agora ele faz, ele faz, como que fala, trilha? É, olha aqui, olha que bonita a madeira, é a madeira de vampiro. Gostei, comendo com seus olhos. Ah, ele não fica lento na terra. É, ele não anda, tipo, rápido, né? Mas ele anda normal. Da hora, né? Ah, maneiro, maneiro o skate. Tem que comprar um contuguinho depois. Tá, esse é meu segundo, eu tô comprando muito, tô louco. Oi, gente, descontrola. Não consigo, eu vou pra casa, viu? Até mais. Olha. Quase, ficou estilo, hein? Agora tenho dois, hein? Bom, só botar mais os encantamentos nele, então. E agora, Becketraff, a gente vai começar a nossa descoberta de coisas pra finalmente poder evoluir o nosso livro de vampiro. Afinal, a gente já falou com todo mundo e fez mil coisas, menos evoluir. E eu preciso evoluir. Primeira coisa, Alucard. Eu vou precisar que você venha pra cá. Eu acho que... Aqui tá bom, meu querido. Porque a gente vai ter que mudar um pouquinho essa área. Pois pra evoluir pro nível 5 de vampiro, este altar aqui não é mais o suficiente. Se vocês olharem, eu não posso mais usar esse altar nesse nível. Então, ele acaba de virar apenas decoração. O que a gente vai precisar, na realidade, é dois ouros e quatro besidianas. Que pra ser feitas, é só pegar o bloco de magma e jogar no fogo azul do Nether. E depois de um certo tempo... Assim, depois de um certo muito tempo, não tá indo. Ou tá indo. Ah, não é fogo azul, é água. Bom, então primeiro, joga a lava pra esquentar o ouro. Foi. E a água pro bloco de magma. Pronto. Com isso, a gente pode fazer a primeira parte. Que é o altar de infusão. Com esse simples e belo altar, nós vamos poder finalmente passar para os próximos níveis de vampiro. Então, agora o nosso caixão vai ficar aqui. E agora a gente tem um espaço pros pilares. Só precisamos fazer eles. Pra fazer eles, a gente coloca a tijuna de pedra nessa posição. Vamos fazer oito pilares. E pro próximo item, eu preciso de quatro blocos de ferro. Mas eu não sei se eu tenho. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Não tem. Talvez o mente tenha. Vamos falar com ele. Opa, dá licença. Opa, Jota. Tudo bem? E aí, meu inimigo. Como é que você tá? Ah, tudo bem, inimigo. Olha aqui, meus amigos aqui. Até hoje eu tô cuidando bem deles. Ah, você tá cuidando deles? Ah, que fofura. E aí, gente, vocês estão bons? Como é que vocês estão? Eu acho que vocês estão bons. Por acaso, você tem cinco blocos de ferro pra vender? Cinco blocos de ferro pra vender? Eu acredito que sim. Dá um zai aí. Quanto você tá disponível aí pra pagar por cinco blocos? Um copio, cada um tá bom? Ah, tá tipo... Ó, teu cachorro ali, o Akamaru tá comendo plástico. Ah, ele parou só porque eu falei. Akamaru, não pode comer plástico, não. Pelo amor de Deus, filho. Ó, tem aqui, ó. Cinco blocos. O Akamaru tá comendo plástico? Como assim? Ele tava colocando a boca ali na saída da máquina. Aqui, ó. Já vou colocando a boca bem aqui. Ô, Akamaru. Já tem arroz aqui, meu querido. Não quer comer prático, não. Você tá alimentando ele, né? Tô, tô alimentando. Sempre tem arroz. Pelo amor de Deus. Era só isso aí, LG? Só queria ferro? É, porque eu tô fazendo um altar pro evoluir o animal de vampiro. Hum, isso é muito legal. Bom, eu ainda não comecei a trabalhar minhas coisas de caçador. Mas logo, logo eu já vou atrás. Eu vi que tá no chapéu da hora lá. Depois dá um zói, viu? Vou, vou dar um zói. Tá bom. Só faz uma fofoca, LG. Você viu o que abriu na cidade? Quê? Abriu uma loja que tem um pouco de radiação, mas pelo que eu entendi, ela multiplica minério. Então, mas tem que ter minério pra duplicar, não? Não tem, ó. Ah, entendi. Mas depois vai olhar. Tá bem bonita a loja. Só não sei se dá radiação. Ah, não. Tá tranquilo. Eu sou vampiro. Valeu. Só queria fofocar isso aí. Tchau. Hum, interessante, né? O problema é que o real não tem minérios brutos. Eu tenho poucos minérios. Quem sabe, né? Se eu aplicasse minérios, valeria a pena. Bom, depois eu passo lá pra dar uma olhada. Por agora, vamos fazer o topo do nosso altar aqui, ó. Fizemos quatro topos de altar. Oito tijolos de pedra. E agora, a gente dorme. Pronto. Bem melhor. Quebra essa folhinha aqui. Pilar aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tijolos de pedra, tijolos de pedra, tijolos de pedra, 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 pedra. Topo, topo, topo e topo. Já dá pra evoluir? Pra fazer evolução, eu preciso de cinco corações humanos e um livro de vampiro. Bom, livro de vampiro eu tenho aqui. O primeiro item foi. Agora, os corações humanos, talvez eu consiga aqui na vila. Ó, três esmeraldas dá nove. Eu não tenho esmeralda. Peraí, eu tenho outra ideia. Deixa eu virar morcego e vamos até ela. Aqui, na vila dos caçadores de vampiros. Afinal, eles dropam o coração. Uh, isso aqui dropou bastante coisa, na real. Eu não sei se é porque lua cheia, mas eu tô dropando muito item. Não é o que eu vou reclamar, né? Prontinho. Cinco. Agora, basta colocar eles aqui. E foi. A evolução. Finalmente, vamos se tornar um vampiro de nível cinco. E agora, começa o ritual. A nossa evolução suprema para o poder absoluto. GG. Funcionou! Além de ganharmos força, saturação e regeneração, temos agora mais vida. E com isso, podemos escolher algum poder novo. Sendo ele, a fúria dos vampiros. No qual vou ficar mais rápido e dar mais dano. Mas, eu vou gastar mais sangue nesse tempo. Uma resistência ao sol maior, porém temporária. E que tem um tempo de espera para se recarregar. Ou o poder de fazer nascer vampiros à minha volta. Que vai deixar cego temporariamente todo mundo que encostar neles. Bom, quem decide isso é vocês. Então, é só comentar nesse vídeo. E aí Amém.